Um encanto de cítrico. Essa é a frase que melhor define a bergamota. A bergamota é um óleo essencial de aroma maravilhoso, né? E é o tema de hoje do meu Aroma Minuto. Aroma Minuto, eu dou uma explicação, uma resumida, dou uma aula compacta, mega compacta sobre um determinado assunto, sobre uma dúvida, sobre uma pergunta, sobre o uso seguro e consciente dos óleos essenciais. E hoje o tema que eu estou trazendo é o bergamota. O bergamota é um óleo essencial extraído da casca da fruta, assim como os outros cítricos, né? Por exemplo, a laranja doce, o limão, a laranja amarga, a mandarina, a tangerina, né? Mas o óleo essencial de bergamota, ele tem uma coisa muito especial. E a gente descobriu essa coisa, digamos assim, especial, né? Fazendo a sua cromatografia. A gente não, né? Os estudiosos. E eles entregaram esses estudos pra gente. E hoje a gente percebe o porquê que a bergamota é tão diferente, tão única entre os cítricos. Bom, na sua cromatografia, ela tem um componente que não é comum nos cítricos. É o acetato de linalila. O acetato é um éster. E o éster tem a sua propriedade de relaxamento, né? E por isso a gente gosta, por exemplo, da lavanda. A lavanda é rica em éster. Então por isso que ela é indicada pra casos de relaxamento. E a mesma coisa acontece com a bergamota. Já os outros óleos essenciais dos cítricos não possuem essa molécula, né? Então, assim, se você está buscando um óleo essencial que seja antidepressivo, que atue na questão do relaxamento e que você queira combinar com a lavanda, ou mesmo você não queira utilizar a lavanda, a bergamota é a sua escolha, tá? Então ele é um óleo essencial antidepressivo, ele é um óleo essencial que relaxa, né? Por causa da presença dos ésteres e seu aroma é maravilhoso e casa muito bem com a lavanda, se você for utilizar com a lavanda. Uma outra propriedade que a bergamota tem é ser digestivo. É por isso que os antigos já comiam feijoada e depois chupavam a laranja, né? Isso é uma propriedade dos cítricos de maneira geral e a bergamota também tem essa propriedade. Então você pode fazer, por exemplo, depois que comeu muito ou está com uma má digestão, faz uma colher de sopa de óleo vegetal, três gotinhas de bergamota e massageie a sua área abdominal da direita para a esquerda, né? De forma a facilitar a digestão e assim ela vai recepcionar as propriedades terapêuticas digestivas da bergamota, tá? Além disso, a bergamota também ela é um bom antisséptico, desintoxicante e tonificante. O que significa que é bom, por exemplo, para você tratar pernas pesadas, pernas com varizes, né? Aqueles vazinhos que muitas vezes estão intoxicando ali a nossa circulação e que precisam de uma massagem. E aí você pode fazer a massagem utilizando a bergamota. Então você imagina você utilizar a bergamota para tonificar os nervos, para tonificar, né? O seu sistema circulatório e ao massagear, recepcionar via olfativa aquele aroma da bergamota. Então é maravilhoso. O único cuidado que você tem que ter é na hora de manusear o óleo essencial de bergamota na pele, na hora de você utilizar na pele, você não pode se expor ao sol nas próximas seis horas, né? Então você não vai fazer essa massagem, por exemplo, nas pernas e vai para o sol. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso, a sua massagem nas pernas vai ser à noite, tá certo? E você pode, por exemplo, adquirir um creme próprio para adição de óleos essenciais. Numa colher de sopa desse creme, você adiciona três gotinhas de óleo essencial de bergamota e utiliza para a hidratação das suas pernas, que estão às vezes muito cansadas no final do dia. Então ela vai ajudar também no descongestionamento dessas varizes e auxiliar na saúde do seu sistema circulatório. Tá certo? Então na dúvida de escolher um cítrico, escolha bergamota. A bergamota, ela é um encanto mesmo, tá? Muito obrigada. Para você que gosta das minhas dicas, acompanhe o meu canal toda semana. Toda semana eu coloco conteúdo novo aqui. Tem dúvidas, tiro dúvida, manda mensagem, manda aqui no comentário que eu estou respondendo dúvidas. E se sentiu falta de algum tema, deixa aqui no comentário que eu trago no meu próximo Aroma Minuto. Muito obrigada e até lá! E se sentiu falta de algum tema, deixa aqui no comentário que eu estou respondendo.